Meu nome é Pedro Donque, provérbio do dia. Seja um filho sábio. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, 1. Em situação normal, todos os pais desejam o melhor para seus filhos. Todo pai quer que seu filho seja alguém na vida. Hoje eu queria falar sobre os dois elementos essenciais na criação dos filhos, amor e justiça. No trato com os filhos, se os pais se pautam somente por amor, podem estar criando filhos egoístas, mimados, mal acostumados e, como consequência, não conseguem ser sociáveis, não convivem com outras pessoas e nem ser responsáveis na vida social. Por outro lado, se os criar pautados somente na justiça, poderão ser rígidos demais, excessivamente frios e sem qualquer calor humano, resultando em complexos devido à falta de afeto. Precisamos aprender com Deus. Ele cria os seus filhos no equilíbrio entre o amor e a justiça. No estudo da álgebra, a interseção entre dois planos é uma reta. Ou seja, se você quer criar os filhos no plano de amor e também quer estar no plano da justiça, tem de estar no único ponto ou única linha de encontro entre os dois. Na carta aos hebreus, o autor mostra esse equilíbrio. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 5 a 10 Chegará o dia em que Deus dará fim aos pecados e trará justiça eterna. Daniel 9, 24 Deus, porém, nos disciplina para aproveitá-los.